Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve só! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, um balanço geral. Combinado não sai caro a partir de agora. Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, junto, misturado e abençoado. Até daqui a pouquinho, né? Com muita notícia atualizada, informação e entretenimento. Porque isso aqui é o BG, com a assinatura de credibilidade da TV Leste. Eu te convido, vem! Balanço geral com o Nicomedes. É isso mesmo, eu aqui e você aí. Essa parceria que deu certo, né? Graças ao bondoso Deus! Eu digo, não me abandone, vem comigo! Terça-feira, 21 de maio de 2024. E o BG já está no ar com imagens. Há o vivaço da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando o viaduto do bairro chamado Sotero Inácio Ramos. É o conjunto CIR. Aí está o viaduto em GV. Alô, CIR! Lado A, lado E. Alô, C1! Alô, Santos do Mão 2! Alô, Floresta! Tá tudo ali. Tem também imagens. Há o vivaço da câmera que fica instalada no prédio da emissora aqui na Vila Rica, mostrando os bairros Santo Antônio e Altinópolis. É o Tinopão! A temperatura pode chegar a 35 graus. Gente, gente, gente! Olha! Umidade relativa do ar varia entre 45% e 89%. Vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio está cheio. Olha! Olha!